Hoje é dia de Book Talk E eu vou falar de um livro muito lindo Que merece virar filme, ganhar Oscars E todos os tipos de prêmios E ele está aqui Oi gente! Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial Que é o meu neném, é o Vini Pra quem não sabe, ele é o meu irmão E a gente fez quase um gaste show com ele Mas não deu muito certo Eu não lembro por que agora Conheçam ele Fala de você Eu sou o Vinicius E eu... Não, não vou falar nada Vai, fala Quantos anos você tem? Seis E... onde você mora? Só isso Lindo Eu dou, vem cá Nerds Dá a mão Pra cima Aqui ó, põe aqui a mão Aê Só isso Aham, só isso eu vou dar pra você Então o Book Talk de hoje vai ser sobre o livro Anna and the French Kiss E eu peguei a capa em inglês Porque em português é ridícula Então pra quem não sabe qual que é o livro em português É esse Com a capa feia Bonita Feia Bonita Feia Bonita Feia Bonita Você já conhece o meu esquema de Book Talks Eu falo um pouco do livro Na primeira parte Na segunda parte eu Solto spoiler pro mundo inteiro Então É isso aí Então vamos lá Esse livro conta a história da Anna Oliphant E... Beleza Ela é uma menina normal E o pai dela é um escritor Estilo Nicholas Sparks E isso foi o que veio na minha cabeça Quando ela falou sobre o pai dela E eu lembrei de Nicholas Sparks E... Que ele escreve livros de romance Que viram filme E aquela parada toda Que morrem de câncer Ou de alguma... Sempre morrem E... Eu lembrei dele E... O pai dela Inventa Ele é separado da mãe dela E... Os dois concordam E eu mandei ela pra França Pra estudar E ela não sabe falar francês Ela não sabe falar nada E... Ela era feliz em Atlanta Ela tinha uma melhor amiga Ela chamava Bridget E ela tinha um paquerinha Quase namorado Chamado Toph Então ela tinha esse paquerinha Chamado Toph E... Beleza Aí a vida dela Na visão dela É destruída Porque ela vai pra França E... Beleza Ela vai pra essa escola aí Entra no dormitório dela Normal E... E eu quero ir pra essa escola Eu quero ir pra essa escola Sério Eu quero ir pra essa escola E... Lá ela conhece os amigos dela E a vizinha de quarto dela Pelo que eu vejo na minha cabeça É a Meredith E... Ela já logo acolhe a Ana Dá chocolate quente pra ela E beleza E quando ela tá saindo Do quarto Da Meredith Pra ir pro quarto dela Ela conhece o Sinclair E o Sinclair É... Um baixinho É um baixinho E... Eles se dão encontrão assim E ela descobre que Ele é amigo da Meredith E... Beleza Aí ela começa a estudar Qualquer outro aluno normal E... E esse Sinclair Tá no meio também Ele é amigo deles De todos, sabe Eles tão meio que um grupinho É a Ana É a Meredith É o Sinclair É a Hashimi E o Josh E o Josh e a Hashimi São namorados Então... E eles são estudantes comuns Sabe O Sinclair ajuda a Ana Aquela coisa toda E a Ana acaba descobrindo Que ele tem uma namorada Chamada Ella Ela acha O Sinclair uma graça E pessoalmente Eu também acho E não é aquela coisa Que você pensar Eles vão se apaixonar E só Ingênuo você Que for pensar só isso Sério E a Ana É uma viciada Viciada em cinema E ela vai no cinema Lá E ela descobre Que tem cinema lá E... E ela fica tipo Como assim? E uma coisa Muito legal desse livro É que você vai conhecendo Os lugares com a Ana E se um dia Eu for pra Paris Eu vou andar Por todos os lugares Que se relatam nesse livro Eu quero ver Que caminho que ela fez Sabe Não que isso tenha conhecido De verdade Mas... Né... Sabe Senti que Nossa Eu... Eu tô no lugar Onde a história aconteceu Sabe Ter esse sentimento Ele tem uma dose adequada De drama Uma dose adequada De comédia Romance E você lê E é um livro tão... Tão... Sabe Suspiro Tão... A escrita da autora É o que mais me encanta Ela escreve De um jeito Maravilhoso Eu amo A escrita dela Tanto que eu Já li os outros livros dela E falta... E ela vai lançar o terceiro Pra quem não sabe Que vai chamar Isla and the Happily Ever After Esse aqui Esse livro É maravilhoso Ele é muito bom Eu coloquei bastante post-its Nele Dá pra enxergar E você se apaixona Por todos os personagens Todos De verdade Não tem Uma exceção Sabe Ah E o fato curioso Da Ana Ela tem uma mecha Bem grossa Platinada No cabelo Eu achei isso tão... Tão original Eu poderia ver a história dela Acontecendo em qualquer lugar do mundo Entende? Porque não é uma história Impossível de acontecer É uma coisa Concreta Real Sabe? Capaz eu conhecer uma Ana Qualquer dia desses E ela me disse É que namora um cara francês Cara francês Eu usei aspas Se vocês lerem Vocês vão entender Por que eu usei as aspas Mas esse livro É lindo É lindo Demais Vocês não tem noção Ele Simplesmente leia Bom Essa foi a parte Sem spoilers E Eu espero que vocês tenham gostado E se você não quer saber Nenhum spoiler Não continue esse vídeo Então Pra você vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo Dá um like Se você não é inscrito no canal ainda Se inscreve aqui embaixo E comenta como que você Prevê sobre esse livro E se você Leu esse livro Me conta aqui embaixo também Então pra você vai ficar por aqui Mil beijos pra você Fica com Deus E até a próxima Opa Cheers Amo nerds Eu Esse livro é maravilhoso 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 demais Vocês não tem noção Ai eu vou morrer Ai eu vou morrer Sério Gente eu odeio a Elia É simples assim Eu odeio ela Eu odeio ela Porque ela se intrometeu O livro inteiro Não deixou eles ficarem juntos E O que eu mais amei Nisso Foi a noite que ele ficou bêbado Que o Sinclair ficou bêbado Porque Ele foi uma gracinha Apesar de ter vomitado na Ana Mas ele foi uma gracinha Falando que gosta dela E gosta de verdade dela E Ai Ai quando Ele leva ela pro cinema E eles ficam tipo Olhando pelo canto do olho Sabe Tipo O cara tá aqui Ai tipo Amor eterno por esse livro Gente Vocês não tem noção Do meu amor Por essa coisa E Ai gente Aquela cena que eles se beijam Ai Eu quase morri Amo esse livro Não Não E aquela parte Aquela maldita parte Que a Ana descobre Que a A Bridgeta Tá com o Toff E que tipo Ela vai toda feliz Lá pro show deles E ela vê tipo Eles quase se agarrando E ele dedicando uma música Pra ela Se eu me lembro Mais ou menos E ela fica tipo What the fuck E no final Gente Aquele negócio Com o pai de Sinclair Eu fiquei com tanta raiva Do pai dele Eu tive muita Eu tive muita vontade De dar um tiro nele No pai do Sinclair Claro E Ai gente Quando eles conversaram Nos feriados Que eles não estavam na França Cara Eu quase morri Com aquelas conversas Muito gracinha Cara Muito gracinha Eu sempre vou ler esse livro Vou manter Vou manter ele Para o resto da vida Quando eu tiver caduca Com os meus Sei lá 90 anos de idade Eu vou ler ainda Porque vale muito a pena Olha Uma rolinha E Ai gente A última cena do livro A última cena Quando a Ana Vai lá pro Ela sobe aquelas escadas lá E Ai ela ouve alguém Tipo Ofegando lá embaixo Ela Dá licença Oi Ai ela Segura E eles pulam De susto E é muito amor Quando ele se declara Para ela E Não E vocês viram Sabe esse último livro Que eu falei Que vai lançar Ele é relatado aqui E eu acho que Eu até sei Sobre a história Eu acho Na minha percepção Da coisa Tipo assim Tem uma cena No livro Que o Josh Eles estão na sala E uma menina Fica encarando o Josh E ela descobre Que o nome da menina É Ayla 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 Entendeu? Eu acho que Eu tenho uma noção Da coisa E se você leu Lola Garota Casa ao Lado Você sabe O que eu estou querendo dizer Sobre as histórias Da Stephanie Perkins Que se ligam de alguma maneira Voltando para a história Amor eterno Por essa coisa É digna de um filme Digna de série Digna de qualquer coisa Porque Sabe Uma coisa que eu não gosto É que a Stephanie Perkins Relatou O O Seth Clare Como um cara baixinho E eu não consigo Imaginar ele como um cara baixo Eu não consigo Não consigo imaginar ele Como um cara baixinho Eu imagino ele pelo menos Eu imagino ele pelo menos Da altura Da Ana Sei lá Não consigo imaginar ele baixinho Seria O baixinho Que eu consigo imaginar É tipo Josh e a Jennifer Vale a pena esse livro Cinco estrelas Pra sempre Eu sempre vou reler esse livro Porque ele é muito amor Muito cuti-cuti Muito tudo Esse livro Me lembra Algodão doce Me lembra Torre Eiffel Me lembra Paris Navarra Eu nunca vou cansar dele Ele é muito fofinho agora E eu recomendo De verdade Pra todo mundo Porque esse livro É puro amor É pura maravilha E você não Não é uma coisa Pesada de você ler Sabe Esse livro é aqueles Que você lê num fim de semana Num feriado Assim sabe E eu sempre Vou morrer de amores Pelo Etienne Porque no final do livro Ele fala assim Que quando ela chama ele De St. Clair Parece que ele tá rejeitando ela E ela chama ele de Etienne Então Etienne Você devia casar comigo Etienne Porque você é É meu príncipe Então é isso Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Vá Olha Vai ler esse livro É só que eu resumo A minha história inteira Leia esse livro É amor da vida O próximo book talk Vai ser bem legal Vocês vão ver Quando eu colocar ele no Youtube Mas acho que é isso Se você gostou do vídeo Dá um like Se você não é inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo E comenta com o que você achou Se você leu Claro Porque você ficou até o final Então Já que você leu Eu não beijo francês Me conta aqui embaixo Porque eu vou adorar ler E eu acho que é isso Mil beijos pra vocês Fica com Deus E até a próxima 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 E até a próxima